E aí, que tal aprender a dar uma melhoria naquela sua imagem, naquela sua foto que talvez esteja em baixa resolução ou desfocada? Pra sair de uma qualidade como essa aqui, em baixa resolução, para uma imagem com essa, com mais nitidez, com mais qualidade. Quer aprender? Então assiste esse vídeo até o final. Vou separei aqui dois exemplos pra gente testar a ferramenta pra melhoria da imagem. Então eu tenho aqui a imagem do lado esquerdo, que está uma imagem de pequena qualidade, de baixa resolução. E do lado direito temos uma outra hipótese de uma imagem desfocada, como você pode perceber aí. Vou dar um zoom nessa imagem que está pequena aqui pra você perceber aí a qualidade que está nessa imagem. Então dá pra gente notar aqui que ela está bem pixelada. E do outro lado, se eu aumentar o zoom aqui, a gente consegue ver que essa imagem aqui está desfocada. Então bora ver como essa ferramenta funciona e qual é a mágica que ela consegue fazer pra gente em relação a essas imagens. E a ferramenta em si é a SnapEdit, um site que faz edições de imagem utilizando inteligência artificial. E aqui a gente vai utilizar a opção de Enhanced ou aprimoramento de imagem. Se por acaso você acessar o site, que eu vou deixar o link dele aí na descrição, e estiver em inglês, é só você mudar o idioma aqui na parte superior direito, você consegue escolher o idioma. Beleza, aqui nessa tela eu vou clicar aqui no botão azul ou arrastar a imagem aqui pra dentro. E a primeira imagem que eu vou utilizar é a imagem desfocada, a resolução dela está na dimensão de 720x1080 pixels. Seleciono ela, clico em abrir e espero que o SnapEdit faça o melhoramento dessa imagem. Vamos ver como é que ficou a qualidade dela. Finalizado aqui, a gente consegue arrastar pra um lado ou pro outro pra ver a qualidade. E a gente passa o mouse aqui perto e a gente consegue ver um pouquinho da resolução. Aqui o antes e aqui do lado direito o depois. A gente consegue já ver que teve um ganho. Note que na opção de fazer o download, na versão gratuita que eu estou utilizando aqui, você pode ampliar em duas vezes a dimensão da arte que você está fazendo aqui, mas na versão paga você consegue ampliar até em quatro vezes. Lembrando que não há limite pra você utilizar a ferramenta, então você vai utilizando as imagens o quanto as imagens você quiser. É só clicar aqui no download, escolher a pasta onde você quer salvar, renomeie o arquivo se você quiser e clique em salvar. Então aqui eu tenho as duas imagens, a original desfocada e a imagem melhorada. Vamos abrir pra ver como ficou esse resultado. Vou abrir a original, então essa aqui é a imagem original desfocada e aqui está a nossa imagem melhorada. Então note que teve um ganho sensacional, né? Então o antes e o depois. Colocar lado a lado. Então do lado esquerdo eu tenho a imagem desfocada e do lado direito eu tenho a imagem melhorada. Note que a gente teve um ganho bem bacana. Aqui com mais um e sobrepondo uma imagem na outra a gente consegue ver essa diferença. Então está aqui o antes desfocado e aqui o depois melhorado. Bem bacana esse resultado aqui, né? Uma qualidade bem legal. E como eu disse, como a gente fez aqui o uso da ampliação em duas vezes, o tamanho original está 720x1280, dobrado, acaba ficando 1440x2560 a nova dimensão dessa imagem. Agora bora para o segundo exemplo com a imagem em baixa qualidade, uma imagem pequenininha. Vamos ver o poder dessa ferramenta. De volta aqui no Snap Edit, clico aqui em enviar a imagem. Vou pegar a minha imagem em baixa resolução e vou carregar aqui e esperar a magiquinha acontecer. E vamos ver o resultado que acontece. Bom, aqui se a gente for passar o mouse a gente já consegue ver. Vira aqui perto do olho, a gente tem uma baixa qualidade e aqui a gente tem uma boa melhoria. Aqui eu vou fazer o download dessa imagem para a gente poder comparar. Com o download pronto eu vou abrir ambas as imagens para a gente poder comparar aqui. Aqui nesse primeiro momento eu vou mostrar só a questão dessa ampliação. Então está aqui a imagem original em baixa resolução pequenininha e a nova praticamente dobra, né? Na verdade é o dobro da dimensão. E agora a imagem lado a lado. Então do lado esquerdo a gente tem a imagem pequena lá em baixa resolução. E do lado direito a gente teve uma melhoria, uma ampliação da imagem com melhor resolução. Então a gente já tem um ganho sensacional. Mas pega a dica aqui do Rodrigo que vai ajudar pra caramba, tá? Não é só isso que a gente pode fazer nessa ferramenta. Pense o seguinte, se a gente pôde melhorar a qualidade de uma imagem que está pequena. A gente criou uma segunda imagem. E a gente quer melhorar ainda mais essa imagem. Será que dá pra fazer? É isso aí pequeno gafanhoto, dá sim. De volta aqui na ferramenta eu vou enviar essa imagem que eu acabei de fazer a ampliação e a melhoria. Então clico nela e vou carregar aqui pra dentro do Snap Edit. E vou esperar que ele faça a melhoria dessa imagem que a gente acabou de melhorar. Vou fazer o download dela. Vou acrescentar aqui um X4 que é 4 vezes a melhoria. Vou salvar. E agora a gente vai comparar. Então aqui eu tenho a minha primeira imagem que era pequenininha em baixa resolução. Aqui nós tivemos a segunda imagem com a melhoria. E agora aqui eu vou trazer a terceira imagem que houve um upscale maior ainda. Que é essa aqui. Então vou desativar a primeira aqui só pra gente ter a comparação da segunda pra terceira. Então vou desativar aqui a primeira imagem. Então a gente tem aqui a segunda que houve o upscale e a terceira. Olha só a resolução. Um ganho bem bacana, né? E se a gente for comparar só a primeira com a última, o ganho ainda é mais absurdo. Eu vou dar o zoom aqui pra gente poder sentir isso mais aproximado. Aqui a gente tem o zoom da primeira com baixíssima qualidade. A segunda com upscale de duas vezes. E a gente já tem uma melhoria bem significativa. E por fim a terceira que a gente fez uma melhoria em cima da segunda imagem. Agora aqui a qualidade supera. Fica bem bacana em relação principalmente a primeira. Então aqui eu vou intercalar a primeira, última. Primeira, última. O ganho é muito legal. E não necessariamente você precisa fazer apenas com imagens que você talvez esteja considerando ruim. Você pode pegar uma imagem que você até considera que tá boa e a gente pode fazer um upscale, dar uma melhorada. O exemplo que eu fiz com a foto da minha namorada pra fazer essa arte aqui. Se você tá curioso pra aprender a fazer essa arte aqui, tem uma aula aqui no canal. É só clicar no card que tá aparecendo aí em cima ou no link na descrição. Eu tinha essa foto dela aqui que não tava com tanta nitidez e pouca resolução. Joguei pro Snap Edit utilizando aquela técnica de upscale. E a gente tem uma qualidade um pouco mais alta, com mais resolução e com mais nitidez. Então tá aqui o antes e aqui o depois. Antes e depois. Uma imagem com mais nitidez, com mais qualidade pra você trabalhar nas suas criações. Diquinha e ferramenta, ó. Sensacional. Acho que vai ajudar pra caramba você aí nos seus trabalhos. Principalmente se você estiver lidando com alguma imagem que talvez não esteja com uma qualidade tão bacana assim. E se por acaso você quer ir de paraquedas aqui e não me conhecia. Prazer, meu nome é Rodrigo Silva. Sou publicitário e designer gráfico. E faço bastante conteúdo relacionado a designer gráfico e ferramentas que podem te ajudar na criação de suas artes aí. E eu quero ouvir a sua opinião sobre essa ferramenta. O que você achou? Conhecia? Acha que ela vai te ajudar? Lembrando que é uma ferramenta gratuita e online. Então desce embaixo e comenta. E se você gostou, já sabe, deixa seu like e aproveita pra se inscrever. Mais de 60% das pessoas que assistem esse humilde canal aqui não é inscrito. Poxa vida, é de graça e me ajuda pra caramba. E pra ajudar você nos seus aprendizados, deixo aqui do lado mais outros vídeos pra você continuar aprendendo mais sobre design aqui. E como eu sempre termino os meus vídeos, design de conversão, falando em design e pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo em outros por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até mais. Fui!